A presidente do PICV visitou hoje a Morabi, Verde Fama e a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero. Jânio Rófer Almada quis sentir o pulsar dos trabalhos desenvolvidos em prol da mulher e os desafios enfrentados, particularmente nos últimos tempos com a pandemia da Covid-19. A visita enquadra-se no março, mês da mulher. A presidente do PICV admite que a pandemia da Covid-19 tem rosto feminino e trouxe à tona desigualdades que afetaram um grande número de mulheres com destaque para os do setor informal. Com o agravamento de alguns fenómenos que afetaram as mulheres durante a pandemia, Jânio Rófer Almada visitou a Morabi, Verde Fama e a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero para sentir o impacto dos trabalhos. Ontem nós pudemos ouvir o Tribunal das Nações Unidas referir claramente que o rosto desta pandemia é um rosto feminino, ou seja, apontando claramente por um lado para o agravar da desigualdade enfrentada por mulheres e meninas, fazendo retroceder anos na luta pela igualdade do gênero, mas por outro lado considerando também que os setores de atividade mais afetados pela pandemia empregam normalmente o maior número de mulheres. Finalmente, não menos importante é o fato de que com a pandemia nós termos sentido a nível do mundo um recrudescer de atos de violência baseados no gênero, de abuso sexual contra crianças, que são temáticas que nos devem preocupar. Janira Rófer Almada continua a reprovar a política de Estado Mínimo e diz que os apoios do governo no valor de cerca de 81 mil contos em cestas básicas no contexto da pandemia foram irrisórios. A líder do PICV mostra-se satisfeita com as informações da Morab e ressalta a missão de Juntamor e todas as organizações da sociedade civil e da diáspora enquanto parceiras do desenvolvimento. Eu não imagino como é que seria se as organizações não governamentais, as associações, as instituições da sociedade civil e a diáspora não colaborassem e não assumissem uma boa parte da responsabilidade neste contexto da pandemia, sobretudo durante o estado de emergência, não sei como é que muitas famílias poderiam viver. Se as cestas básicas que foram distribuídas foram à ordem de 515 seguros por família, é impossível uma família viver cerca de dois meses com 515 seguros de cesta básica. No dia da mulher, a presidente do PICV deixa esta mensagem. Deixo às mulheres uma mensagem de esperança. Em 1975, Cabo Verde foi considerado um país inviável e hoje todos temos orgulho no percurso que foi feito. Quer dizer que para as Cabo Verdenas e para os Cabo Verdenos não existem impossíveis. A palavra de ordem é esperança.